Música Cadê o dono da casa, por ele pego por ele? Boa noite, meus senhores, boa noite pra quem deu Boa noite, meus senhores, boa noite pra quem deu Cadê o dono da casa, por ele? Cadê o dono da casa, por ele pego por ele? Foi agora que eu cheguei nessa casa de alegria Foi agora que eu cheguei nessa casa de alegria Eu vou batear, eu vou batear Você não vai Eu vou batear, você não vai Bebeou pra quem mandou me chamar 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 Oh, meu Deus, este marido, a manueira vem em nossa companhia, a manueira vem em nossa companhia. É importante na vida, domingos e com a fé, é importante na vida, domingos e com a fé. Eu posso demorar que o vapor vai na carreira, eu posso demorar que o vapor vai na carreira. Eu vou fazer meu sambal, já que nesse terreiro, eu vou fazer meu sambal, já que nesse terreiro. Chega de mais, não falo, vem da chuva de janeiro. Chega de mais, não falo, vem da chuva de janeiro. Eu vou fazer meu sambal só pra ver se eu ganho dinheiro. Chega de mais, não falo, vem do sol de fevereiro. Que o tarde vai cantar, o beijo só de fevereiro Batei a mão, não deixe de batear Batei a mão, não varei Não deixe de batear, eu vou batear Eu vou batear, você não vai Eu vou batear, você não vai Eu vou batear, eu vou batear Eu vou lá, eu vou lá Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Eu vou batear, eu vou batear Eu pego Zeisa O GAR É ela Eu vou bateara, eu vou batear Eu vou batear, eu sei que vai te bater Eu vou batear Boa noite meu senhor Boa noite pra quem deu Boa noite pra quem vem Cadê o topo da casa por ele Tempo doer mamãe Aleleó mamãe Aleleó mamãe